Olha, com o fechamento de bares e restaurantes, muitos estabelecimentos estão funcionando apenas pelo sistema delivery e peguilé. Com isso, muitos garçons acabaram sendo demitidos ou estão preocupados exatamente de serem demitidos. Para ajudar esses profissionais, foi lançada a campanha Adote um Garçom. Quem tem para a gente informações de como a população pode ajudar com essa ação é o repórter William Stavares, que está conosco ao vivo. William, realmente é algo que preocupa, porque os garçons geralmente precisam estar trabalhando nos estabelecimentos, recebem os 10%, enfim. E aí, com essa questão agora necessária por conta do aumento de casos, eles estão apreensivos. Alguns, inclusive, já foram demitidos. Como é que faz para ajudar esses garçons nesse momento, hein, William? Verdade, Edson, se tem uma categoria que tem sofrido com os efeitos da Covid-19 é a de garçons. Por isso que foi organizada essa campanha solidária intitulada Adote um Garçom. E nós iremos conversar agora sobre esse assunto com o Dinho Lopes, ele que é organizador dessa ação solidária. Dinho, seja muito bem-vindo à nossa programação. Boa noite. De qual forma tem sido promovida essa campanha? Muito boa noite a você, ao Edson Moura, aos telespectadores. Essa campanha, na verdade, ela surgiu ano passado, na primeira onda, quando, no intuito de ajudar os músicos, nós fizemos uma live, a live do samba. Fizemos uma live e foi um sucesso e nós conseguimos o objetivo de ajudar os artistas. Porém, sentimos que existem outras categorias profissionais que trabalham com eventos e nos sensibilizamos com a situação dos garçons. Então, a turma que trabalha nos bairros, os restaurantes, os ambulantes, essa turma que estava toda parada. Com essa volta, dessa nova crise, dessa nova pandemia, nós resolvemos reativar essa campanha de forma que a gente pudesse dar uma ajuda significativa às famílias desses profissionais que estão praticamente sem o seu principal ramo de atividade paralisado e sem a sua principal atividade financeira para o sustento das famílias. Daí, nós reativamos a campanha Adote um Garçom, mas que ela, como eu disse, engloba outros profissionais também que trabalham nos bares, nos restaurantes e os ambulantes. Quer dizer, outros segmentos também serão beneficiados pela campanha? Eu não diria segmentos, eu diria que outras atividades profissionais, mas de um mesmo segmento da atividade de bar, de restaurante, entendeu? Tudo dentro do mesmo contexto, mas atividades que também estão paralisadas, porque hoje só estão funcionando e com muita dificuldade no delivery, né? Mas, assim, plenamente, quer dizer, com certeza estão parados os garçons, enfim, e outros profissionais. Então, nós reativamos essa campanha e com esse objetivo de que cada pessoa, que cada família adote um garçom. Na verdade, você está adotando uma família. E o sentimento que a gente está tendo é de gratidão, porque a gente vê, eu tenho essas filmagens, as pessoas recebendo essas cestas básicas em casa, a família recebendo, a esposa com os filhos, e dizendo que essa foi uma salvação. As pessoas estão emocionadas recebendo, foi uma salvação porque eles não tinham mais alimentos em casa. Essa é que é uma grande verdade. Como as pessoas podem fazer essa doação, Linho? Devido à pandemia, a coisa foi feita de forma muito objetiva. Então, assim, nós direcionamos a ajuda em cestas básicas, mas nós não saímos criando nem montando cestas básicas. Cesta básica já pronta e procuramos três unidades comerciais e fechamos com o supermercado Unicompra. Lá já tem uma cesta básica, a maior, a número 2, que ela custa R$ 80,00. E essa cesta básica, ela está sendo adquirida no Unicompra, da Ponta Verde, e lá mesmo ela é entregue a essas pessoas. Então, assim, não tem muito movimento, não tem contato, não tem aglomeração. Nós fazemos a aquisição das cestas básicas de manhã e à tarde, às 16 horas, nós fazemos a entrega por lotes. São lotes de 15 cestas. Nós já distribuímos 15 cestas na segunda, hoje mais 15, e já temos amanhã já reservado mais 15, quero chegar mais a 60, 90 famílias, se der. Quero ver se eu consigo fechar essa semana, todos os dias, entregando 15 cestas básicas. Tem algum número, telefone, com a disposição? Eu disponibilizei o meu próprio celular, o 99981-4018, apenas por WhatsApp, tá, gente? Então, você passa o WhatsApp, eu vou lhe responder com as contas bancárias, porque não é preciso você ir lá no Unicompra. Se você quiser, você vai, você compra a cesta, a gerência lá do Unicompra já está sabendo, essas cestas ficam separadas. Se não quiser se deslocar, através dessas duas contas bancárias que eu estou disponibilizando, é feita essa transferência, e essa transferência, imediatamente, no dia seguinte, ela vira cesta básica para beneficiar a todas essas famílias. O que significa, Adinho, para você organizar uma campanha como essa diante de um momento tão difícil? O sentimento é de gratidão. O sentimento é muito gratificante quando a gente vê e quando a gente começa a receber essas coisas que eu nem esperava. Mas esse pessoal está mandando, fazendo questão de mandar mensagem, agradecendo, mostrando os filhos, mostrando os netos, dizem, ó, sexta-sexta vai ser a garantia que nós termos de comida por mais 15 dias, porque eles estão realmente parados, sem atividades, sem ganhos nenhum, né? E, pior assim, os patrões, vamos dizer assim, os donos dos estabelecimentos, eles estão de mãos atadas, porque eles não estão podendo trabalhar. Isso aqui é uma grande verdade. Não estão podendo vender e não tem como pagar os funcionários. Então, está sendo uma ajuda. Eu quero agradecer muito aqui a todos que colaboraram, que estão colaborando. Isso é uma campanha de todos e está sendo de muita importância para todos esses profissionais que estão sem o seu ganho remunerativo nesse momento. Qual o apelo que você faz para quem acompanha o Cidade Alerta Alagoas e pode fazer essa doação? Ah, eu queria aproveitar demais essa imensa audiência de vocês para que as pessoas se engajem. É muito fácil. 9-9-8-1-40-18. Passa um zapzinho. Eu respondo isso logo em seguida. Passo todas as informações. Passo as imagens dos dias em que nós entregamos já às sextas. Já são 30 famílias que foram beneficiadas. Amanhã nós já temos reservadas mais 15 famílias e 15 sextas já pagas e reservadas. Então é importante o engajamento de todos. E as pessoas têm sensibilizado. Tem empresários que estão doando 10 sextas, outros 15 sextas. E tem gente que não tem muito, mas faço questão de doar a minha sexta básica. Isso é uma ação solidária, gente. Gratificante para todos nós. Maceió está de parabéns. Os nossos grupos. Essa campanha começou apenas em grupo de WhatsApp. Mas graças a Deus, a adesão está sendo muito boa. E eu tenho certeza que nós vamos fechar essa semana ajudando ainda mais essas pessoas que estão precisando. Muito obrigado, Dinho, pelas informações prestadas ao Cidade Alerta Alagoas. Iniciativa muito boa. E é só seguir essas dicas e realizar também, fazer a sua parte e ajudar essas pessoas. Voltamos contigo, Edson. E aí